Olá, estamos aqui mais uma vez. Nessa aula vamos falar da transformada de Laplace da derivada fracionária segundo Caputo. Isso vai ser muito útil para a gente deduzir e resolver algumas equações diferenciais fracionárias. Então, antes disso, vamos colocar aqui algumas propriedades da transformada de Laplace habitual. Vamos lembrar essas propriedades a seguinte. Primeiro, a convolução. Então, se a gente tiver a convolução de uma função f de t com a g de t, que é definida da seguinte forma, integral de 0 a t da f de t, f de tal, perdão, g de t menos tal, d tal. Então, assim é definida a convolução. E uma propriedade que vocês devem estar lembrados é que a transformada do produto, não é o produto da transformada, mas a transformada da convolução de f e g, eu posso escrever como a transformada de f vezes a transformada de g. Estamos lembrados disso. E também temos uma propriedade muito interessante, que toda vez que a gente estiver calculando a transformada da derivada n-mesma da f de t, a gente pode escrever isso aqui. Vocês devem estar lembrados dessa propriedade. Então, isso é igual a s elevado a n, f, opa, desculpa, s elevado a n transformada da f de t, menos s elevado a n-1 vezes a f, de zero, menos s n-2, f' de zero. E aí vai indo o expoente do s diminuindo e a ordem da derivada da f aumentando até pararmos em f n-1 e zero. Então, essa propriedade é bem conhecida, bastante conhecida de quem já estudou a transformação de Laplace A gente usa ela para resolver ecosas diferenciais via transformada de Laplace Então, vamos calcular agora a transformada da derivada fracionária Primeiramente, vamos lembrar que a transformada fracionária dβ de f de t é igual Aí, depois que a gente vê essa propriedade, vai ficar bem claro porque a derivada fracionária de segundo caputo Tem mais vantagens do ponto de vista da física Porque a aplicação para resolver equações diferenciais fica muito mais simples Então, vamos lembrar que a derivada fracionária vai ser 1 sobre som gama de n-b Onde n é o menor inteiro maior que a parte real de β Integral de 0 a t A gente pode escrever assim, derivada n esma da f de τ d τ n Que multiplica t menos τ n menos β menos 1 d τ Note, gente, que a derivada fracionária, se a gente for escrever, a gente pode escrever de uma forma bem interessante Como seria? Note aqui Podemos escrever a derivada fracionária da seguinte forma Perceba Se eu comparar esse camarada com esse aqui Eu posso escrever essa derivada fracionária como uma convolução Uma convolução entre o quê? Quem está fazendo o papel da f Dessa f aqui de τ na convolução é a derivada de ordem n em relação a τ Ou seja, então vai ser a convolução da derivada n esma da f de t E quem está fazendo o papel da g de t menos τ aqui é quem? É t elevado a n menos β menos 1 Perceberam essa nuance? Então agora, quem vai ser a transformada de Laplace da derivada fracionária? Como a transformada de Laplace é um operador linear Ela é definida por meio de uma integral Podemos colocar essa constante multiplicativa de fora E calcular a transformada de df de t dt Aí lembre-se A transformada da convolução é o produto das transformadas Então vai ficar assim Qual a vantagem? Conhecemos a transformada da Conhecemos a transformada da Da derivada e conhecemos a transformada de uma Na função potência Então isso aqui é a transformada da derivada Que vai ser fracionária de df de t Vai ficar igual a 1 sobre esse camarada aqui Vou colocar na próxima página, melhor Aqui ó Pagamos Então vai ficar igual A transformada da derivada Fracionária de df de t Vai ficar igual a 1 Sobre a função gama De n menos beta Que multiplica Vamos abrir aqui um pochete A transformada da derivada enésima Que a gente já viu lá logo acima Que é o que? S elevado a n Transformada da f de t Menos O somatório É o somatório De n igual a De k igual a K igual a 1 A infinita A n menos 1 De quem? De S Elevado a n Minos 1 Minos k Ao k que vale de zero Tá gente? F Né? K Onde k é a ordem derivada aqui De zero Tá certo? Isso vezes Né? Vezes Vou colocar vezes aqui A transformada de Laplace aqui Que é o que? Som gama de n menos beta Que é n menos beta Mais 1 Menos 1 Fatorial Né? Sobre S N menos beta Menos 1 Menos 1 Fatorial Sobre n menos beta Mais 1 N menos menos 1 Mais 1 N menos beta Então eu posso multiplicar cada termo aqui Por esse cara aqui Por esse cara aqui Né? E desses aqui E ficar com o que? Então eu posso fazer a distributiva aqui Esse aqui Vai cancelar com esse E esse que eu faço a distributiva aqui dentro Né? De forma que a transformada de Laplace Da derivada fracionária De f de t De ordem beta De f de t Vai ficar s elevado a beta Porque aqui é N menos beta Embaixo Então quando eu multiplicar aqui Vai ficar s elevado a beta A transformada da f de t Menos Somatório K igual a zero Até infinito Não é? De Quando eu subtrair o N ali Vai ficar beta Menos 1 Menos k F Derivada de ordem k De zero Então essa é a transformada de Laplace Da derivada fracionária Isso aqui, gente Essa expressão vai ser muito útil pra gente Pra gente resolver Problemas Que envolvam Equações de diferenças espaciais Inclusive situações físicas Então era isso Até a próxima E Abraço